Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor da Universidade de Brasília, Volney Garrafa. Obrigada pela presença, Volney. Eu que agradeço, muito prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar hoje sobre bioética e suas aplicações. Então sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia foi responsável por avanços em diversas áreas que possibilitaram uma melhoria na nossa qualidade de vida ao longo dos anos. Mas qual o limite da ciência? Até onde possível chegar? O Ney, então são essas questões que a bioética se propõe a estudar? Sim, a bioética na realidade vem a partir de duas grandes razões, eu diria, uma interpretação que eu faço. Uma, a partir dos absurdos que foram feitos na Segunda Guerra Mundial sem controle, e principalmente pesquisas com seres humanos muito abusivas. E o outro, a partir de grandes mudanças nas visões morais do mundo a partir dos anos 50 e 60. Eu diria que a partir da pílula anticoncepcional, da questão da libertação da mulher, somos diferentes, mas não somos desiguais, que trouxe os movimentos negros, dos indígenas, dos homossexuais, movimentos que acabaram se refletindo nas artes. Então a moralidade do mundo mudou muito nos anos 60, principalmente. E teve aquele maniqueísmo bem e mal, certo e errado. E o mundo passou a ser mais plural, do ponto de vista moral. Quer dizer, o que é bem para um, deixou de ser bem para outro. Então, para outros ou outras culturas. Então essa pluriculturalidade do mundo, ela é de uma riqueza extraordinária, mas em contraposição a umas tentativas de universalização de certas coisas, e começa a dar importação de alguns costumes de países mais fortes para países mais trajes. Então são dois pontos básicos. Um, o desenvolvimento científico e tecnológico acelerado, e alguns abusos que aconteceram nesse sentido. E o outro, mudanças na moralidade. Então a bioética nasce desse bojo. E como é que se deu a evolução dela ao longo, então, desses anos? Então, foi uma decorrência mais ou menos natural. Principalmente nos Estados Unidos, os médicos americanos não tinham se dado conta que o chamado julgamento de Nuremberg, que deu origem ao código de Nuremberg, que foi o julgamento que fez a avaliação dos médicos nazistas, que faziam absurdos nos campos de concentração, eles achavam que aquilo era um documento para os médicos nazistas e não para eles. E nos anos 60 foram feitas muitas pesquisas clínicas abusivas nos Estados Unidos com seres humanos. Aí o governo americano abriu os olhos e resolveu o nome de uma grande comissão. E a bioética nasce disso aí. Em 1971, um grande pesquisador da área de câncer, chamado Von Hessein-Leyer Potter, escreve um livro, Bioética, uma ponte para o futuro. Então ele inclui a palavra ponte. Na realidade, a bioética é uma ponte entre ciência e tecnologia, entre a ética e a ciência. Essa ideia de ponte é uma ideia de ligação. E surge, então, a partir dos anos 70. E ela ganha o mundo nos anos 80 e 90. E hoje, os principais países do mundo, por exemplo, a comunidade europeia, todos, obrigatoriamente, têm os seus conselhos nacionais de bioética, que discutem temas morais, temas conflitivos, que antigamente eram decididos unilateralmente por algumas pessoas, ou nos congressos nacionais. Claro, quem decide sempre é um congresso nacional, ou a presidência da República, é a autoridade eleita. Mas os comitês de bioética têm o papel importantíssimo de dar subsídios para, digamos, os elementos morais de definição das melhores legislações nesses campos para os diferentes países. E no Brasil, o conceito, ele foi dando força quando, exatamente? No Brasil, a bioética entra para valer, formalmente, nos anos 90. O Conselho Federal de Medicina cria a revista Bioética. Eu já tive a honra de ser o editor dela há muitos anos. Atual, a editora foi me orientando em doutorado. E em 1995, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Bioética, que esse ano tem já o seu 13º congresso, congressos grandes, congresso de mais de mil pessoas. E é criado dentro do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Controle Ético para as Pesquisas com Seres Humanos. Então, eu diria que esses três elementos foram importantes para o Brasil. A revista foi pioneira, já tem mais de 20 anos. A criação da Sociedade Brasileira de Bioética, que é muito vigorosa hoje. E esse Sistema Nacional de Controle Ético em Pesquisa com Seres Humanos, que ainda é o mais avançado da América Latina. E existe diferença, Volney, entre a bioética tratada anglo-saxônica, vamos dizer assim, e a bioética latino-americana? Sim. Os moradores do Norte, os pesquisadores do Norte, do Hemisfério Norte, começam agora a abrir as revistas deles para o nosso modo de pensar. Nós partimos da seguinte premissa, que estavam olhando os nossos problemas, os nossos conflitos morais, com os olhos deles. E estavam resolvendo e pensando os nossos problemas com os cérebros deles. Não. Nós vamos olhar os problemas com os nossos olhos e resolver com os nossos cérebros. E nós estamos importando, acriticamente, visões éticas de outras latitudes, visões culturais de outras regiões. Então, se criou um movimento, desde o início, aqui no Brasil e na América Latina, de uma forma geral, e que nós chamamos de anti-hegemônico. Dizendo o seguinte, o bio de bioética não significa biotecnologia. O bio de bioética é mais amplo, ele significa vida. Então, a bioética é a ética da vida humana. Entram as biotecnologias, mas entra a exclusão social, entram os temas sociais, os temas de acesso à saúde, ou seja, sanitários, e entram os temas ambientais. O equilíbrio no ecossistema, o direito do cidadão a tomar uma água pura e respirar um oxigênio limpo. Então, a bioética de hoje, ela é uma bioética realmente com o bio no sentido de vida. Ou seja, que incorpora os temas biomédicos, biotecnológicos, sanitários, sociais e ambientais. Esses temas, então, não eram tratados nessa bioética anglo-saxônica? Muito tangencialmente, muito distantemente. A bioética anglo-saxônica, ela surge a partir desse grupo, esse relatório que eu te falei, que o governo americano criou, foi em 1974, chama-se relatório Belmont, que se reuniu em uma cidade chamada Belmont, nos Estados Unidos. E eles criaram quatro princípios de referência. Respeito à autonomia das pessoas, beneficência, fazer o bem, foi incluído um outro depois, não-maleficência, não causar o mal, e justiça. Então, tudo que não era biotecnológico ia para o campo da justiça. Então, a justiça ficou uma casa de ninguém. E a visão de justiça, por exemplo, no campo da saúde, nos Estados Unidos, é completamente diferente da nossa. No Constituição Brasileira, a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Ou seja, o acesso universal à saúde, o direito, a saúde passa a ser um direito humano. Nos Estados Unidos, não. Ele é um bem de consumo, que as pessoas adquirem. Quem pode pagar um plano de saúde, ele tem acesso. O presidente Obama mudou um pouco isso, mas de uma forma muito tímida. Quer dizer, uma pessoa pobre nos Estados Unidos, que não tem recurso para deixar o seu cheque, ou não tem um plano de saúde na entrada do hospital, não entra. Quer dizer, os brasileiros têm que se dar conta da maravilha que é o nosso sistema único de saúde, apesar de todos os problemas que ele tem, e obviamente os problemas que ele tem são por falta de recurso. O Brasil aplica menos de 5% do PIB em saúde, quando deveria aplicar pelo menos 8,69%. Então, faltam recursos. Então, essa foi a mudança. Quer dizer, a bioética, a partir de 2005, a Unesco, que é um órgão das Nações Unidas que trata de educação, cultura, ciência e tecnologia, ela nomeia uma comissão. Ela tem comitê, se chama-se Comitê Internacional de Bioética da Unesco, eu até faço parte dele agora já há alguns anos. E esse comitê fez um borrador, foram feitos, na realidade, não foram eu, foram seis, sete borradores. E ele foi homologado pelos governos dos países, por 191 países. E essa Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, homologada em 2005 em Paris, ela realmente incorporou toda essa generosidade conceitual que nós já defendíamos. Então, a gente ficou muito feliz com isso, porque houve um avanço muito grande. E esses temas, eles são tidos como prioritários aqui no Brasil e na América Latina? Esses que você citou, a questão social, ambiental também? Sim, esses são os grandes temas daqui. Claro que nós temos que discutir a genômica, nós temos que discutir transgênicos, a utilização de tecnologias nano, mas ao mesmo tempo nós temos que discutir a exclusão social, nós temos que discutir o direito das pessoas ao acesso a medicamentos, a saúde, a questão da prostituição. Esses temas todos, então, que fazem parte do culto. São os grandes, digamos, conflitos morais. Crianças de rua, droga, prostituição, etc. Então, a bioética de hoje é uma bioética que ela incorpora esse bios no sentido realmente de vida. Você citou quatro princípios básicos da bioética. Eles hoje também se aplicam ao que a gente trata aqui no Brasil? Sim, sim. Porque a Declaração da Unesco tem 28 artigos e 15 deles são princípios. Do artigo 3 ao artigo 17. Então, por exemplo, o princípio do respeito à autonomia, ele foi dividido em três na Declaração de Beiratão. Então, foi contemplado e superdimensionado. Um que chama-se autonomia e integridade individual. O segundo é consentimento. E o terceiro, pessoa sem capacidade de consentir. Desdobrou. Mas entram outros que enriqueceram. Por exemplo, não discriminação e não estigmatização. Por exemplo, no campo das ciências, benefícios compartilhados. Ou seja, o desenvolvimento científico e tecnológico chega a campos extraordinários hoje. Mas a maioria das conquistas são inalcançáveis por caras. Então, não há compartilhamento, não há democratização do acesso aos benefícios do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, a Unesco foi muito sábia nessa grande discussão internacional, que durou mais de dois anos. E incorporou essas coisas. Tem um artigo sobre a responsabilidade social e saúde. Tem outro sobre cultura. O respeito às questões culturais de cada região. A medicina tradicional na África é fortíssima. Ela não pode ser deixada de lado. Quanto, eu diria que a maioria dos medicamentos que nós hoje utilizamos são medicamentos advindos de conhecimentos populares e plantas naturais. Ivone, é nesse sentido que surge também esse conceito de bioética interventiva? Sim. Aqui, então, na América Latina, nós começamos a trabalhar... Basicamente, a biótica de intervenção é uma conquista nossa aqui na Universidade de Brasília. Para nossa surpresa, um aluno nosso, que agora é professor da Universidade de Goiás, defendeu a sua tese há um ano e pouco atrás. Já são mais de 70 artigos científicos publicados sobre essa coisa. O que começou assim como uma inquietude em nós? A biótica de intervenção tem uma epistemologia, uma fundamentação teórica anti-hegemônica. Então, ela tem uma clara postura em defesa das pessoas mais vulneráveis. Então, ela defende, por exemplo, que frente à escassez de recursos, a decisão eticamente mais acertada é aquela que vai beneficiar o maior número de pessoas pelo maior espaço de tempo possível, trazendo as melhores consequências coletivas. Aí você puderá me perguntar, mas então algumas coisas vão ficar fora, algumas pessoas vão ficar fora. Ficam fora. Porque não há cinismo nisso. A ética você não pode ser 70% ou 80%. Agora, o Estado tem que prover formas. E dentro da biótica de intervenção, a gente está aprofundando isso aí, a busca de formas de complementar essas pessoas que ficariam, digamos, fora desse contexto. E termina essa intervenção. Eu tenho que dizer que, por exemplo, a Suécia tem um exemplo extraordinário nesse sentido. Na Suécia, só entra nova tecnologia no sistema deles de saúde, que é universal, se ela for acessível a todos. Então, esse cinismo brasileiro, que nós somos o país que mais tem transplante de órgãos no sistema público no mundo, ele é cínico por quê? Porque muita gente está fora desse sistema. Claro, porque alguns conseguem e a maioria não consegue. Então, o sistema sueco não tem transplante de órgãos, por exemplo, no sistema público, porque ele é caro e o sistema não suporta pagar para todos. É injusto? Não. É menos injusto do que o outro que se diz justo, né? Porque ele só beneficia algumas pessoas e, geralmente, as pessoas que têm melhores gravações para ter acesso a essas dificuldades. Ok, planei. Tá certo, então. Daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, converso com o professor da Universidade de Brasília, Volney Garrafa. Volney, então, quais seriam os limites da pesquisa científica? Olha, eu, como cientista e pesquisador, acho que a ciência tem que ser livre. E aí eu uso muito um artifício de um grande filósofo já falecido, Hans Jonas, era um alemão que trabalhou com Heidegger, um alemão judeu, né? E ele trabalhou a vida inteira sobre a ética da responsabilidade. Ele separava artificialmente ciência de tecnologia. Apesar de que uma é sequência da outra. Quer dizer, a ciência é a busca do conhecimento e a tecnologia é a aplicação técnica daquilo que foi descoberto. Antigamente, devorava muito tempo. Depois de uma descoberta se dar, para você transformar aquilo em uma tecnologia, demorava muitos anos. Agora é muito rápido, né? Uma genômica é semanas ou um mês. Então, a ideia é de que a ciência seja livre, porque a ciência é a busca do conhecimento. E a busca do conhecimento tem que se antecipar ao futuro. Eu costumo dizer que a ciência tem que ser a parideira do futuro, né? Por exemplo, a AIDS surgiu no final dos 70. Se a gente já tivesse conhecimento imunológico sobre o controle do HIV, tanta gente não teria morrido, principalmente na África, né? Mas não, tivemos que fazer a pesquisa. Então, e a tecnologia e a aplicação? Agora, a ciência é livre, mas desde que desenvolvido, obviamente, dentro de parâmetros éticos. E a tecnologia é altamente controlada. E o controle, eu acho que tem que ser do Estado e social. Ou seja, a aplicação técnica, você tem que ver as inferências dessas descobertas na espécie humana, no meio ambiente, nos animais, no contexto como um todo. Existe algum método de pesquisa hoje que é proibido ou considerado antiético no Brasil ou no mundo? Não é que seja antiético, mas veja, o mercado hoje define muitas coisas. E vamos pegar o mercado dos medicamentos. O mercado dos medicamentos hoje é o terceiro, quarto maior mercado do mundo. Então, há interesses extraordinariamente fortes envolvidos com isso. E as empresas, os laboratórios internacionais, procuram diminuir custos para aumentar lucros. E nesse sentido, eles chamam de flexibilizar alguns parâmetros éticos. Nós usamos duramente a palavra não, eles querem afrouxar. E, por exemplo, uma dessas técnicas é chamada de duplo estándar de pesquisa. O que é o duplo estándar? Alguns projetos de pesquisa aprovados para países ricos não são desenvolvidos em países pobres. Por exemplo, utilização de placebo. Você compara um medicamento novo com algo parecido, mas que não tem nada. Um medicamento zero. Então, um grupo de 100 mulheres grávidas, HIV positivas, por exemplo, na África, vai tomar um antirretroviral e a outra vai tomar nada. Para comparar se os nenês, os bebês dessas mulheres vão nascer ou não com HIV. Nesse grupo das mães que tomaram antirretroviral, talvez uma criança vai nascer com HIV de 100. Na outra, vão nascer 26 a 27. E esse tipo de pesquisa foi feita na África. Foi feita em 15 países, aqui na América Latina e na República Dominicana. Isso foi publicado no England Journal of Medicine, na revista médica mais antiga do mundo. Então, esse trabalho mostrou que esse duplo estándar de pesquisa, defendido pelos países ricos pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos, o National Institute of Health, ele é absolutamente imoral. Então, ele não é aceito por nós aqui do Hemisfério Sul. O Brasil não aceita esse tipo de metodologia para cá. Eles dizem que ela é boa porque países como Zâmbia, por exemplo, não tem nenhuma inversão em saúde e pelo menos 100 mulheres já vão ficar medicadas. Quer dizer, é insólito esse argumento. E como é que é feito o controle, a fiscalização aqui no Brasil, por exemplo, para impedir possíveis excessos de cientistas? O Brasil tem um controle nacional, chama-se CONEP o sistema, CEP e CONEP. O CONEP é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que está dentro do Ministério da Saúde, ligado ao Conselho Nacional de Saúde, onde está o controle social. E o CEP são os comitês de ética em pesquisa. O sistema brasileiro tem alguns problemas, ele é, sem dúvida, de longe o melhor da América Latina. É uma coisa que funciona bem no Brasil. O Brasil tem hoje quase 800 comitês de ética em pesquisa, para você ter uma ideia. Em Brasília são 12. São comitês que avaliam esses protocolos. Eles são rigorosamente avaliados. Agora, infelizmente, está tramitando nesse momento o Congresso Nacional, um projeto de lei da senadora Ana Mery do Rio Grande do Sul, tentando tirar todo o poder desse controle do Conselho Nacional de Saúde e deixando exclusivamente no Ministério da Saúde, ou seja, um controle burocrático. E isso, eu não tenho dúvida, é absolutamente nefasto, principalmente para as populações mais vulneráveis e menos instruídas, que são as que estão mais próximas desse processo, como pacientes dessas pesquisas com novos medicamentos, principalmente. E a nossa legislação, no geral, como é que está nesse sentido? Pois é, e o Ministério da Saúde sempre foi contra que essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regula a ética em pesquisa no Brasil, se transformasse em lei. Então, nós não temos lei. A Argentina tem uma lei muito rigorosa nesse sentido. No Brasil, nós não temos lei. Então, o Congresso Nacional tem sido absolutamente lento. Eu diria, não só incompetente, irresponsável. Desculpem a palavra, os telespectadores, mas irresponsável, porque quando chega a qualquer tema biotecnológico, e principalmente se envolve alguma questão moral ou religiosa, ele se abstém de votar covardemente, como um avestruz, põe a cabeça dentro do buraco e se negam, tiram as coisas de pauta. Isso é um absurdo, porque está obstruindo o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Veja que a última legislação que nasceu nos brasileiros no campo da biotecnologia é a lei de biosegurança, de 2005. Já são 12 anos e não é uma lei lá avançada. Ela adiantou alguma coisa, mas ela tem que ser revista. E muito mais coisas, por exemplo, terminalidade da vida. A população brasileira está vivendo muito mais, com mais tecnologia. Não tem legislação para terminalidade da vida, por exemplo. Mesmo na área de genômica, ficam coisas muito... dão muita insegurança para o pesquisador. Então, recentemente, cientistas norte-americanos aplicaram técnicas de edição de genoma em embriões humanos, isso pela primeira vez. Como é que você avalia isso? Olha, eu dei várias entrevistas na época, foi recente, né? Esse caso é um caso novo, porque realmente a modificação gênica não foi nem no embrião, que é a união do espermatozoide e do óvulo. Foi no óvulo, né? Foi um conserto genético dentro do óvulo. Eu acho que tudo o que vem para beneficiar a qualidade de vida humana tem que ser levado adiante. O Reino Unido é muito avançado nesse sentido. Agora, é claro que você tem que ter todo o cuidado com as características de biosegurança, se isso aí não vai trazer danos, malefícios às gerações futuras, principalmente às gerações que vêm mais adiante. Então, veja, a ideia em si do desenvolvimento desse tipo de pesquisa, ela é extremamente bem vista. Ela não é uma medida eugênica, por exemplo, de eugenia, que os... Não, ela é uma medida de eugenética, de melhoramento genético e não de purificação da raça, né? Não é modificação de cor de olho, isso aí eu sou contra, cor de pele, muitíssimo contra, né? Ou sexagem, né? Eu acho que as coisas têm que ir naturalmente nesse sentido. Agora, a melhoria gênica que possibilita mais felicidade, melhor qualidade de vida, maior longevidade para a espécie humana, ela é muito bem-vinda, desde que tecnicamente segura. Essa questão das características que você citou, né? Isso a gente já viu na ficção, pais que querem modificar algumas características de seus filhos antes mesmo da concepção. Pois é. Como é que, se isso realmente fosse realidade, como é que a bioética trataria esse tema? Pois é. Isso é importante, é um debate que a gente faz muito com os nossos alunos, principalmente a nível de mestrado e doutorado. O desenvolvimento científico e tecnológico de hoje é extraordinário. A gente pode praticamente fazer tudo o que quiser. Então, o limite não é mais técnico. A questão que se coloca hoje para nós, espécie humana, e para o pesquisador, não é eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Ele já pode fazer, até clonagem, eu acho. Se a Embrapa clona vacas, que são mamíferos, a Dória foi clonada em 1996 há mais de 20 anos, 20, 6, é 20 anos. Então, o limite hoje é ético. Então, isso é ética aplicada. Ou seja, a questão que se coloca é que eu não vou fazer porque eu não devo fazer. Poder ou posso, não devo fazer. Então, esse limite ético, essa fronteira ética, é exatamente a fronteira de trabalho da bioética. A bioética trabalha os conflitos, os problemas morais, nesses limites do desenvolvimento científico e tecnológico, mas também nos primórdios da vida, nos temas que a gente chama de temas cotidianos. Em relação, você citou, a questão dos transplantes de órgãos e tecidos humanos, quais são as questões bioéticas cruciais nesse tema? Olha, um dos grandes problemas que existe hoje no campo dos transplantes de órgãos é a questão da doação. A carência de órgãos. Então, um problema, por exemplo, é o doador vivo. No Brasil é permitido o doador vivo em órgãos pares, por exemplo, os rins. E a legislação brasileira é frágil no sentido de sustar a possibilidade de uma pessoa pobre imunologicamente compatível, por exemplo, doar, entre aspas, e de repente ganhar uma hipoteca de uma casa. Então, a legislação tem que ser rigorosa. Veja, então a bioética trabalha também muito afim com o direito. O direito é que vai dar a última palavra. A bioética fornece ferramentas, elementos para as definições. No campo dos transplantes, então, eu acho que o Brasil tem um bom sistema de lista única. Então, hoje tem uma lista única, ela é respeitada. Existe uma associação chamada BTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que tem regulado com muito cuidado essas coisas, mas o país tem que estar atento. Ou seja, nós temos que ter organismos controladores para evitar que possa haver a possibilidade, por exemplo, de mercado humano nesse campo, que existe em muitos países. E as pesquisas com os animais, Runei? Elas são muito questionadas, né? Como é que a bioética também analisa esse tema? Olha, hoje em dia existe um sistema nacional. Há 20 anos atrás nós não tínhamos. A lei brasileira que regula isso aí foi do saudoso deputado Sérgio Arouco, um querido amigo meu, foi já falecido. Não foi afinal, mas ele que deu o início da lei. Hoje existem comitês de ética de uso em um animal, que são chamados CEUA. Então, qualquer pesquisador aqui da Universidade de Brasília que não trabalha, se ele vai usar 100 ratinhos para uma pesquisa, ele vai ter que justificar porque ele vai usar 100. Quer dizer, se for possível aquela metodologia para ele chegar ao mesmo resultado com 20, o comitê vai... Então, há um controle sobre o número de animais, a forma como o animal é trabalhado, se há necessidade de sacrifício do animal, ele não pode sofrer. Então, os comitês já estão controlando. Há determinados aspectos da pesquisa em que a pesquisa animal é absolutamente indispensável. Já diminuiu muito, por exemplo, as aulas práticas. Não é pesquisa, mas eram aulas. Os animais eram usados em aula de fisiologia, em anatomia. Hoje não se usa mais. São simulados, né? São simulados mecânicos, etc. Então, se está avançando. Eu acho que para o futuro poderemos chegar a algum momento que não seja necessário, mas ainda não chegamos lá. E em relação aos alimentos transgênicos, que já foi bastante discutido no passado, já é uma realidade. Existem hoje limites para o desenvolvimento desse tipo de alimento? Olha, eu tenho uma posição já... São tantos anos que a gente discute essas coisas. Eu costumo dizer para os meus alunos também. Digo, olha, a minha preocupação com o transgênico não é comer um transgênico hoje e ter uma diarreia amanhã de manhã. É a absorção desse transgênico a nível intestinal e a metabolização dele a nível hepático no fígado. Isso aí incorporar no nosso genoma e as gerações futuras terem desdobramentos problemáticos. Então, a biossegurança, mais uma vez, é fundamental. Então, os países têm que ter desenvolvidos elementos, organismos públicos de controle dessas coisas. Eu acho que os transgênicos têm trazido resultados extraordinários. Nós temos que ter o cuidado com o meio ambiente, porque existe muita coisa dos hemicidas, essa coisa toda. Mas eu defendo a discussão, tanto técnica como moral dos transgênicos, caso a caso, em cada área geográfica. Então, é trabalhoso? É trabalhoso, é mais caro, mas dá mais segurança. Ok, Vônia. Então, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e pelos esclarecimentos acerca desse tema. Eu é que fico muito feliz de estar aqui e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina.